Então, a gente vai, a partir do que nos é apresentado, a inteligência vai raciocinar, ela vai observar os seus conceitos, ela vai hierarquizar os seus conceitos e aí vai surgir o que a gente chama, o que a gente chama, tem como ligar o ar-condicionado um pouquinho mais frio? O que a gente chama de vontade. Então, a vontade, ela é responsável por desejar, querer e agir, tá? Então, é a vontade que vai pegar esses conceitos e essa hierarquia que formou a inteligência e ela vai, bem, eu reconheço isso, eu desejo agir assim, porque eu vejo isso como um bem, eu quero, então, eu de fato coloco os meios e coloco os meus afetos e todas as minhas potências em orientação e aí de fato eu ajo. Então, uma pessoa que tem uma vontade fraca é uma pessoa que ela não consegue pegar os conceitos universais e agir em consequência, porque a vontade está fraca, porque vai exigir muitas vezes dela um esforço, vai exigir muitas vezes dela que ela haja em um pouco contrário do que muitas vezes os sentidos mostram para ela. E os afetos, eles são formados a partir dos sentidos. Então, qual é a pegadinha que acontece na nossa vida, né? Então, os sentidos, eles orientam sempre a nossa ação. Então, nada há na inteligência que não tenha passado pelos sentidos. Então, os sentidos, eles são a porta de entrada de tudo que está na nossa inteligência, né? Então, os sentidos vão, vai entrar através dos nossos sentidos, determinadas coisas. E aí, principalmente quando a gente é criança, mas também com a gente, o que acontece? A gente se aproxima de determinada coisa ou rechaça determinada coisa de acordo com o que os sentidos nos informam. Então, se a gente sente prazer ou desprazer? Se a gente sente prazer, a gente faz. Desprazer, a gente não faz. Satisfação ou insatisfação? Ânimo ou tédio? Conforto ou desconforto? Então, através da sensibilidade, a gente vai tender a agir. Aí, o que faz a inteligência? A inteligência, quando ela já está formando seus conceitos universais, ela pega o que está lá nesses sentidos, ela organiza e hierarquiza, e aí vem a vontade pra desejar, querer e então agir. A inteligência, quando ela já está formando seus conceitos universais, ela pega o que está lá nesses sentidos.